Nessa, cada pessoa é convidada a expor sua relação com esse tema, os patrimônios imateriais, a partir do norte que ele representa para as ações de todos nós, a partir dos lugares de onde a gente fala, de onde a gente tem poder para agir. Nossos trabalhos, nossas comunidades, nossa vida. Como é que a gente pode incluir os imensos conhecimentos integrados nesse conceito de patrimônio imaterial para as nossas vidas? Como é que, a partir deles, a gente pode imaginar e criar coletivamente a educação, os nossos futuros e os futuros das gerações que nos seguem? Como esse patrimônio se integra, a educação como protagonista, as crianças, os jovens como protagonistas, como lugar mesmo de recepção e reconhecimento desses conhecimentos construídos entre gerações? Como é que a gente pode ter esse conhecimento como suporte para a reflexão e a transformação dos parâmetros coloniais que construíram a nossa trajetória, como pensadores agindo nesse mundo? E como os conhecimentos tradicionais podem nos apoiar na imaginação de futuros? Então, a gente pensou numa ordem aqui... Se não for bom para vocês, a gente muda. Não tem nenhuma coisa dura nisso. A gente pensou a Lucilene começar... Porque a Lucilene é calunga e os povos calunga... O povo calunga é integrado ao encontro como anfitriões todos os anos, desde o começo. Então, pensamos... Depois a Chile Krenak. Depois o Fernando Schiavini, por questão de identidade dos temas, dos universos que eles vêm trazer para a gente. Depois a Flávia. E depois a... Solange, Augusto e Patrícia. Vocês estão de acordo? Alguém quer mudar de ordem, sair antes, qualquer coisa assim? Ou está bom? E aí, eu imagino que cada qual de vocês se apresenta. A gente propôs dez minutos para falar. Eu vou ficar aqui também nesse negócio de dizer, olha, faltar cinco, faltar um. E para poder um pouco organizar. É muita gente. Cada um trouxe e traz um tema maravilhoso, com ações inacreditáveis. Todo mundo parceiro mesmo nesse tema. E a gente tem um limite de tempo. Então, dez minutos e a gente vai começar com essa história. Eu vou marcar, vou dizer, olha, cinco. E depois um para fechar. Vocês estão de acordo? Tem sugestões? Lucilene, então, eu não vi ela aqui. Já está aí, né? Tá. Lucilene. Então, a gente começa pela Lucilene. Você se apresenta, Lucilene. Eu deixei os currículos, assim, a maneira como as pessoas se integram nesse assunto, como lugar para cada qual se dizer. Dentro dos dez minutos, claro. Então, boa tarde, né? A todas e todos. Que responsabilidade, Marisa, que você me colocou. Essa oportunidade para abrir esse diálogo, essa roda de prosa é tão importante, né? E, ao mesmo tempo, eu agradeço. Eu sou Lucilene, eu sou quilombola calunga, da região aí de Cavalcante. Nasci aí, em Cavalcante. Saí para estudar e trabalhar. Atualmente, eu moro em Goiânia. Eu sou formada em turismo. Tenho uma especialização em história da cultura afro-brasileira. e a minha atuação profissional é bem voltada para o lado da cultura afro mesmo, em gestão, em projetos de desenvolvimento em comunidades tradicionais, com foco em quilombos, né? E, assim, conheço o Encontro de Cultura, sou uma das pessoas, assim, eu acho que apaixonada por esse evento. Está falando desse dia, né? Dia do Patrimônio Histórico aqui com vocês. com outras pessoas que estão nos acompanhando online, que vão nos acompanhar. Eu acho que é tão, assim, é um peso tão grande, porque o calunga, como foi dito, eu acho que o calunga é parte desse encontro. E aí é parte dessa história, né? Do estado de Goiás. É parte histórica desse patrimônio do Brasil. Porque a gente é pertencente dessa história, é reconhecido como um dos maiores quilômetros de extensão territorial. É reconhecido como uma manifestação, né? Por essa manifestação cultural diferenciada que nós temos, apesar de não ser tão reconhecida no nosso próprio estado, como uma das maiores romarias que a gente tem aí, que é representada no Encontro de Culturas Tradicionais. E eu vejo que o Encontro de Culturas Tradicionais trouxe essa visibilidade para o povo calunga. Quando você fala da questão da criança e dos jovens, porque os mais velhos cultivavam essa romaria, principalmente a da Nossa Senhora da Abadia, que é a que é mais representada aí, coordenada por Dona Dainda, né? Tem o pessoal mais do Vão de Almas ali, o pessoal de Teresinas e Monte Alegre, Cavalcante também. Antigamente era muito só frequentada por familiares desses núcleos, né? Depois do Encontro de Culturas Tradicionais, as pessoas começaram a sentir mais importante, entre aspas, e nesse sentir mais importante, inclusive a juventude apropriou-se mais da nossa cultura, quis estudar mais, quis entender mais o que é a importância, o que era a romaria, o que é esse ato, né? Porque quando você está no meio, é uma coisa tão natural, para alguns era só um encontro anual das famílias calunga, né? Principalmente para quem sai para a Goiânia, para Brasília, para estudar, o momento dessa manifestação é o encontro do reencontro para os casamentos, para os batizados, quem reconhece, quem participa dessas romarias sabe como é que é. Só que no contexto cultural, no contexto patrimonial, é além disso, né? A gente sabe aí que é uma manifestação que tem vários anos, né? De existência e resistência, eu digo mais, né? E que durou, né? E que tem pessoas de vários lugares para estar acompanhando, né? E para estar verificando e reconhecendo como é que ainda resiste esse povo, né? Esse saber aí cultural e ancestral. E aí a gente vê as meninas criar um grupo de Sul-Semirim, que é uma coisa maravilhosa, que foi idealizada pela Wanderleia, né? A professora Wanderleia de Cavalcante, e isso incentivou outras crianças a querer também participar e trabalhar nas escolas, que geralmente não é trabalhado, principalmente nas escolas, nos municípios que têm quilombo. não se trabalha e nem se fala na Lei 10.639. E aí eu estou voltando para a questão da cultura afro-brasileira e da cultura quilombola, porque eu estou falando do Calung, e não tem como não falar dessa cultura, desse patrimônio existente no nosso país e ainda a invisibilidade que é. E quando você fala muito de patrimônio, as pessoas históricas, a gente só pensa em prédios, parece, só pensa na cultura material. A gente lembra muito só da cultura histórica, das construções. E aí eu vejo a oportunidade de a gente debater além disso, além dos prédios, né? Por exemplo, a nossa região aí é uma região histórica, porém foi demolido vários desses prédios, dessas construções. mas as manifestações, elas ainda resistiram, apesar de ter, assim, perdido muito. A gente conseguiu fazer alguns resgates, inclusive aí no encontro de cultura, nos outros eventos que nós fizemos em Cavalcante, que foi o encontro de culturas negras calungas, nós conseguimos resgatar umas danças, que é o boilé, umas outras danças que não tinham mais, umas apresentações culturais, nós perdemos os combos também, que era, tinha antigamente nos quilombos, no Calunga, e que hoje não tem mais, mas a gente ainda tenta fazer esse trabalho. Então, eu acho que a gente não pode deixar acabar, eu acho que a gente tem que falar mesmo, e o encontro de culturas tradicionais, ele traz isso, ele traz essa resistência e a necessidade de se falar, de reconhecer e de se investir na cultura e da gente entender esse processo, inclusive, como fator de desenvolvimento local. Oi? Oi? Tem mais cinco, tem mais cinco minutos. Ah, sim. Não, mas a minha contribuição, a minha fala, eu acho que talvez eu nem use os dez minutos, porque eu achei que seria mesmo um bate-papo, eu não preparei uma fala nada especial, nada tão acadêmico, principalmente, né, acadêmica, essa vivência mesmo, eu trago esse olhar mesmo, assim, da vivência que eu tenho enquanto quilombola e conhecer as outras comunidades quilombolas, hoje nós temos 58 comunidades certificadas no nosso estado de Goiás, em 45 municípios, a maioria estão aí próximos, né, da região aí da Chapada, e todas, todas têm essas manifestações que deveriam ser reconhecidas como patrimônio histórico, a minoria são reconhecidas, nós temos aí Flores de Goiás, que tem todo um cenário aí histórico, tem uma igreja, Nossa Senhora do Rosário, que já solicitou apoio, inclusive do IFAM, no processo de reconhecimento, né, como patrimônio histórico, e não teve acolhida, não teve a atenção devida desse órgão, infelizmente, até o momento, para reconhecer esse espaço, e lá é um espaço de resistência, eles também têm umas festas tradicionais, que lembram muito as nossas festas, tem a dança da sursa, tem o batuque, que é uma festa tradicional, e a história negra, quilombola lá, que lá tem um quilombo certificado, reconhecido, é muito forte, é muito presente, apesar da gente, da maioria, não entender essa questão histórica, dessa questão patrimonial, ela é muito presente, porém, é invisibilizada, mais uma vez eu falo, e as outras comunidades, que ainda existem, que estão certificadas, quando a gente busca um pouquinho desse, dessas informações, principalmente com os mais velhos, que ainda estão vivos, todos têm uma memória, todos têm informações, para contar que aquele espaço, tem um espaço de resistência, ou que tem algo, que pode somar, com um patrimônio histórico, para o nosso estado, para o nosso país, mas que, ao longo do tempo, está se perdendo, e eu acho que, poucos ainda vão conseguir registrar, e mostrar que aquilo ali existiu, ou ainda existe, infelizmente, eu ainda estou, se eu sou uma defensora, dessas comunidades tradicionais, e tento dar voz e visibilidade, para que isso, seja ainda mais valorizado, e dar voz para essas pessoas, porque eu também sou contra as pessoas, que às vezes vão nesses espaços, estudam essas culturas, estudam essas comunidades, agregam os seus currículos somente, ao LATES, e não ajudam essas pessoas a trabalhar isso, a entender a importância desses espaços sagrados, a importância disso, e eles também apropriarem essa fala, e ter condição de estar no debate, estar falando sobre isso. Então, ao mesmo tempo que eu acho que tem que ter, esse espaço de trabalhar esse reconhecimento, mas ao mesmo tempo tem que trabalhar junto com essas pessoas, empoderá-las no sentido delas entender e sentir pertencente desse meio, desse espaço, e cuidar e visibilizar a eles, esse lugar de fala também, desses grupos. Essa é a minha participação. Obrigada. Acho que ainda tem um tempinho, né, Marise? Tem um minuto. Um minuto. A universidade, deixa eu falar, eu considero a universidade muito importante, um dos maiores parceiros, principalmente do evento também, porque quando a universidade reconhece esses saberes, convida alguns mestres, dessas comunidades, para falar para os alunos desse saber, eu acho que as pessoas começam a quebrar mais um pouco desse preconceito que tem desse saber, que só existe o saber se você tiver o diploma, desse reconhecimento, só vale quem tem um papel. Não. Então, eu acho que quando a universidade abre para esse, reconhecer esses saberes, que eu acho que é o saber notório, não sei direito se é isso mesmo, que é o nome ou o mestre, então eu acho que a universidade, é muito importante estar andando com a gente e dar essa oportunidade, fortalecendo esse reconhecimento dessas comunidades tradicionais. Obrigada. Obrigada demais. sempre muito pertinente, né? A Shirley. Shirley Krenak. Olá. Estão me ouvindo bem? Sim, eu ouço bem. Todas ouvem. Bem-vindo, Silvia. Então, é... Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Um forte sereré, um salve, um axé. E a Rô. E eu estou muito feliz de participar desse trabalho. Eu agradeço também o contato de todos. Eu agradeço a minha amiga Samanta Chavante, que fez todo esse processo de ponte, né? até o pessoal chegar a mim e fazer esse convite. Estou muito feliz pelo fato de estar trazendo um pouco também desses dez minutos do conhecimento que a gente vem tendo através da nossa ancestralidade, né? E o que nós, enquanto Krenak, estamos promovendo dentro dessa questão cultural para que esse acesso a todo esse trabalho voltado para uma... um fortalecimento histórico também, né? Da nossa cultura seja plausível em todos os meios de comunicação, política, saúde, né? Meios sociais e assim por diante. Nosso povo é um povo muito aguerrido, muito sofrido também. E ao longo do processo histórico do meu povo houve muita luta e também muita resistência. E foi através de todo esse processo histórico de resistência que nós somos o que somos hoje. Então, eu sou o que sempre quis ser, né? E tudo isso vem através de tudo que nós aprendemos de geração em geração. Tudo que eu sei, que eu sou, que eu pertenço e eu faço parte hoje vem de todo esse processo histórico ancestral do meu povo. E eu fico muito feliz por isso, porque tudo que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe e com todos os ancestrais e com todos os anciões de dentro da minha comunidade, dentro do meu povo, eu venho levando para frente. Não só para dentro da minha comunidade, mas também para fora dela. Então, é um processo muito bom todo esse decorrer histórico que a gente vem tendo e toda essa força de resistência que o meu povo tem, de luta, está se transformando em um grande trabalho dentro das escolas, dentro das universidades. E através de toda essa questão ancestral e força, resistência, na luta, eu resolvi criar um instituto Shirley de Kurnantrenak. E esse instituto, ele vem trabalhando a base, porque uma das nossas preocupações no que diz respeito à questão da cultura, que envolve toda essa questão ancestral, é a preocupação das pessoas estarem esquecendo de quem são. Então, as pessoas estão esquecendo muito rápido de quem são, de onde vieram, qual é a sua história. E essa é uma preocupação não só nossa quanto Kurnantrenak, mas também dos povos indígenas do Brasil. Porque nós entendemos que todo esse processo negativo que vem acontecendo no mundo hoje é porque as pessoas não entendem o valor do ser humano, não entendem o valor da espiritualidade, não entendem o valor da ancestralidade. Então, quando você não tem nenhuma dessas plataformas de acessibilidade ancestral, vamos falar dessa forma, a pessoa não sabe nem quem é. Não escuta, não sente, não trabalha esse lado espiritual, cultural, ancestral e acaba passando por cima de todo mundo. Esse é o problema do nosso país hoje. As pessoas estão deixando de ouvir o seu avô, a sua avó, a sua mãe, o seu pai, esquecendo dessa força que tem a questão cultural, ancestral. Então, devido a tudo isso, nós estamos passando por esses problemas hoje no nosso país. Porque as pessoas estão querendo poder em cima do outro. Mas ninguém está querendo ouvir o outro. E tudo isso, essa questão toda, essa problemática toda que a gente vem vivendo, é porque as pessoas estão esquecendo o lado cultural da essência do ser humano. e tudo isso se envolve o que nós estamos conversando aqui. Envolve todo esse processo histórico, envolve tudo isso que mantém esse elo sagrado da ancestralidade cultural entre o ser humano com o universo. De que forma o ser humano vai participar do universo, vai fazer parte de todas as ações que envolvem o universo, se ele não conhece a sua história, se ele não sabe quem é. Hoje, as crianças dentro das escolas, elas não sabem, tem criança que não sabe nem o nome do avô, tem criança que não sabe nem o nome da bisavó, sabe? Isso é sinal de que nós estamos tendo um grande problema cultural, familiar, porque as pessoas estão esquecendo de conversar, de bater papo, de ter intimidade, de buscar esse lado cultural da história. Isso é nosso, isso é do ser humano. Então, até que ponto nós, enquanto ser humano que somos, podemos trabalhar esse universo? De que forma a gente pode levar essa positividade, da coletividade de fazer um bem viver para as pessoas ligadas à questão da história, do patrimônio cultural, do patrimônio material, de tudo isso que envolve o conteúdo da história do universo? De que forma a gente precisa trabalhar isso? De que forma a gente precisa fazer com que isso torne um poder muito grande de desenvolvimento ligado a um bem viver, sabe? É uma preocupação muito grande da gente, enquanto indígena, porque nós estamos fazendo isso desde quando a gente se entende por ser humano pertencente a esse universo sagrado. e pelo fato de a gente estar trabalhando e batendo firme nessa questão cultural, tradicional, histórica, ancestral, nós estamos sendo vistos como os criminosos da história, pelo fato de a gente defender um lado positivo que também cura pessoas, que é o universo tradicional. Nós somos os criminosos da história agora pelo fato da gente defender essa questão da história de geração por geração e levar um bem comum, que é o bem que nós queremos para nós, mas queremos para todo mundo também. Isso está dentro de todo esse contexto que nós estamos discutindo aqui. E essa é uma das nossas preocupações enquanto indígenas. Nós estamos fazendo a nossa parte para manter vivo toda uma história de geração para geração, para manter vivo o elo sagrado entre o céu e a terra. E a sociedade não indígena? O que ela está fazendo para poder fazer e trazer esse lado positivo para ajudar as comunidades e os povos indígenas do Brasil? Nós estamos fazendo a nossa parte. E a sociedade não indígena? Está fazendo a parte dela? Espera aí. Obrigada demais, Chile. Nossa, é muito pertinente mesmo as coisas que você traz e está muito no diálogo mesmo com essa busca do encontro quando reúne mesmo povos tradicionais do Brasil de muitas matrizes para poder trazer isso, construir esse foco, esse tronco que dá onde a gente pode aprender muito. Eu agradeço você muito mesmo. e a gente ouve agora o Fernando Schiavini. Fernando, está por aí? Eu demorei aqui para conseguir mostrar o som, sair, voltei, parece que agora no finalzinho eu consegui entender. Nem você estava conseguindo ouvir, acho que era um problema de entrar e sair de novo. Chegou a minha vez aí? Chegou a sua vez. Vocês me ouviram? Sim, a gente está ouvindo, agora está claro. Realmente, quando eu é muito mal, não sei se é um problema da minha internet aqui, do celular, melhor, melhor agora, pior do novo, não estou entendendo, acho que eu não vou poder participar pelos agora, talvez melhor, mais à frente, estou perdido aqui na reunião. Eu não entendi, você quer esperar um pouco mais para ver se melhora a sua conexão? ou você quer tentar mesmo assim? Está um pouco entrecortado, você ouve bem? A gente está ouvindo sua voz intercortada. Consegui te entender um pouquinho agora. É isso, não preciso de um tempo entender o menismo da live, não sei nem onde está agora, felizmente, não consigo escutar ninguém, um finalzinho, dois minutos só. então eu preciso me situar mais. Tá bom. Então a gente, nós podemos convidar então a Flávia Cruvinel para, e depois você volta, porque o que está acontecendo é, a proposta é pensar como as pessoas a partir dos seus lugares, das suas comunidades, das suas casas, das suas vidas, dos seus lugares de poder, dos lugares onde elas podem agir no mundo, como é que elas se relacionam com essas, com os saberes ancestrais que estão na matriz delas, ou nas coisas que ela pode identificar e se aproximar, isso tudo. Então as pessoas estão trazendo as suas experiências, o seu ponto de vista. Então é isso, imagino que para você não tem não tem uma coisa, não tem um foco assim que as pessoas estão dando sequência, é esse foco. Aí você escolhe se você quer falar agora ou depois, se você prefere esperar, a gente dá sequência aqui, você volta. Sim. Você entendeu o que eu disse? Fernando? Você entendeu? Não entendi se você quer esperar um pouco ou volta depois ou quer falar agora? Ué, mas faz a pergunta aí, vai fazendo, vou tentar responder, você está me ouvindo bem, queria beber dos outros que estão ouvindo bem, se estiver ouvindo bem, tudo bem, pode falar. A gente, eu não estou te ouvindo bem, está intercortado, as outras pessoas te ouviram bem? não, Marisa, ele pediu para esperar um pouco, porque ele não está ouvindo e está cortando, então ele quer ver se mais para frente a internet dele melhora. É, então a gente espera um pouco e a Flávia fala agora e depois você fala. Entendeu? Eu prefiro melhor aqui, é parte que a internet é meu família, eu uso o lugar pequeno, vamos ver um pouco mais rápido, tá bom? Tá bom, tá bom. então a gente convida a Flávia para falar agora e aí você tem os seus tempos. Então, boa tarde a todos, eu que agradeço, boa tarde quase noite, né? Primeiro, agradecer Juliano, Nariely, você, Marisa, pelo convite, tá? Eu acho muito importante o evento e é uma honra estar aqui com essas pessoas tão maravilhosas, Primeiro, pessoas humanas incríveis, né? E guerreiras, né? A Shirley, que acabou de falar e nos emocionar, Augusto, meu colega de UEG, eu sou da UFG, mas vou falar um pouquinho sobre uma rede que nós estamos construindo, Fernando, Patrícia, Lucilene, enfim. Então, meu nome é Flávia, Flávia Cruvinel, eu sou professora da UFG, musicista, educadora musical, e desde 2009 eu estou como coordenadora geral e diretora de cultura da UFG e atualmente também pró-reitora adjunta. Então, eu já estou aí, né? Ao longo de uma década com uma pequena interrupção de um ano e meio, quando eu me afastei por licença. Então, assim, meu lugar de fala é o lugar de fala de uma educadora, de uma musicista que sempre trabalhou pela cultura e, então, dentro da instituição, né? Sou uma extensionista também por natureza, né? Trabalho tripé da universidade em extensão e pesquisa com muita... com muito zelo e a extensão é o meu xodó, que é exatamente essa ponte com a comunidade, esse articular com a comunidade, como a Lucilene disse muito bem, né? Que tem que ser cada vez mais orgânico, onde a comunidade seja cada vez mais protagonista e mais ouvida, né? Nesse diálogo na universidade, mas a gente pensa que a abertura já está acontecendo. Então, eu vou falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho das ações que a gente tem feito, né? no sentido, sobretudo, da preservação da memória e atualmente num trabalho bastante interessante com as plataformas digitais. Mas antes, um pouquinho, eu quero recuperar uma fala, assim, que eu penso que o Encontro de Culturas tem 20 anos e exatamente, se a gente for fazer uma linha do tempo, ele nasce quase que um pouquinho antes da gestão Zucca Gil, de todo o movimento da cultura viva, de todo o movimento das discussões, da pré-conferência e das conferências nacionais de cultura, onde valores como a diversidade cultural, a democratização do acesso, a valorização das culturas foi, vamos dizer assim, expandida, né? Então, se a gente ver, se a gente voltar 20 anos atrás, a gente tinha somente no ensino e nas universidades, nas escolas, as concepções mais eurocêntricas, né? E coloniais, né? E, aos poucos, de acordo com esse movimento de base, esse movimento das culturas tradicionais, das culturas periféricas, fomos construindo, né? Algo de novo. Então, eu gosto sempre de falar porque é um marco e se hoje nós mantemos, nesse momento, onde nós não temos Ministério da Cultura, nós nos mantemos ativos e mobilizados, isso é fruto dessa construção deste momento, né? De 2002 para cá. Então, assim, então, é dizer que eu acredito na formação cultural como parte integrante de qualquer ser humano, é um direito constitucional, né? E ele é o que a nossa querida Shirley falou e nos emocionou, né? Se as pessoas, elas não conhecem a sua história de vida, se elas não conhecem a história do seu povo, da sua cidade, da sua região, enfim, ela não sabe quem ela é, né? Ela perde a sua identidade e, a partir daí, a escuta, o respeito às tradições, enfim, a valorização das tradições, elas são enfraquecidas, porque a pessoa nem sabe o que é aquilo, né? Então, a gente realmente temos que recuperar esse significado ancestral dos patrimônios, da história, das histórias orais, enfim. Então, na UFG, nós começamos, então, a partir de 2009, já tinha lançado o Plano Nacional de Cultura, a essa época já tinha sido publicado, então, nós fizemos toda a nossa política cultural dentro dos parâmetros da diversidade cultural e da democratização do acesso, que são os dois pilares que a gente viu que eram importantíssimos. E o outro, os dois pilares, era a conservação, a preservação da memória e a inovação também de fazer, de buscar o novo dentro da universidade, que é esse reduto mais tradicional, mais conservador, que é próprio do conhecimento que ela transita, o conhecimento que ela produz é um conhecimento que tem que ser chancelado várias vezes, vocês estão ouvindo falar em ciência o tempo todo, é um conhecimento bem, que tem muitos crivos, e por isso, que às vezes, em determinadas áreas, sobretudo as mais duras, é muito fechado. Então, nós iniciamos o trabalho, então, primeiro, com um grande projeto para sensibilizar a instituição da importância de trazer a diversidade. a gente criou Música no Campus, que é um projeto que acho que todo mundo conhece, fez dez anos no ano passado, Centro Cultural FG, que temos um teatro, uma galeria e uma ação educativa onde a gente recebe público e recebe escolas, recebe espetáculos de diversas ordens, tanto o espetáculo erudito como o hip-hop, como a cultura tradicional, enfim. Então, a gente, desde o momento que a gente implantou essa política, primeiro, de uma programação diversa para chamar a atenção como estratégia, a gente começou agora numa segunda etapa em raizar, porque quem está na gestão sabe que são várias etapas e várias camadas de transformação. A gente não consegue transformar uma prática de uma hora para a outra. Então, agora é o momento que nós estamos, então, em articulação às IPs de Goiás. Então, nós entendemos que as universidades, como a Lucilene Bey falou, são plataformas culturais naturais, onde temos professores, pesquisadores, comunidade externa, os alunos, os técnicos, enfim, é um caldeirão de pessoas nas universidades produzindo cultura, produzindo conhecimento. Então, a gente acredita que parte dessa missão das universidades é criar políticas cada vez mais integradoras e cada vez mais articuladas. Então, a partir do ano passado, começamos um trabalho de articulação com as seis IPs, instituições públicas de ensino superior de Goiás, formando uma rede de cultura Goiás. E, paralelo a isso, nós, o Centro Cultural FG, começamos a desenvolver repositórios digitais, Marise, porque a gente pensa que a gente precisa dar também, primeiro, preservar a memória, catalogar os documentos, catalogar os vídeos, o acervo e também os patrimônios materiais, as entrevistas, as conversas, os shows. Então, nós estamos fazendo um grande esforço para fazer vários repositórios. Então, vou falar rapidamente que nós estamos envolvidos de várias coisas. Primeiro, eu também integro uma comissão latino-americana de cultura, então, nós estamos coordenando uma rede de cultura IPs-Gói, então, convido também o pessoal do Encontro de Culturas, o pessoal também para compor e estar presente nessa plataforma mostrando a diversidade cultural do nosso país, e os povos tradicionais têm que estar presentes. Nós estamos agora trabalhando na questão dessa plataforma da região de Goiás, mapeando, trabalhando, porque a universidade também trabalha com essa questão de trabalhar o mapeamento, trabalhar os dados, os números, então, isso é uma função muito nossa e acho que é uma contribuição que a gente tem que não pode se furtar. Então, a gente está com uma série de ações nesse sentido, a partir dessa disponibilização desses acervos em conjunto com ações digitais, encontros como esse, onde a gente vai poder também chamar artísticos, já estamos fazendo lives diárias, já estamos fazendo uma série de ações, mas a gente potencializar cada vez mais essa troca entre o saber acadêmico e o saber popular. então, acho que por hora é isso, nós temos uma agenda de muitos eventos anterior à pandemia, já a gente tinha só no Centro Cultural mais de 700 ações por ano, porque é um espaço, quem conhece sabe, é um caldeirão de cultura também, viu, Marise? Quando você estiver em Goiânia, eu faço questão que você também conheça. Mas, por hora, acho que essa contribuição, eu fico muito feliz de estar aqui e poder, eu acho que, conectar essa rede, porque é o que a gente está fazendo, é criar conexões entre as redes, eu acho que esse é o momento da gente se fortalecer a partir de se conhecer mais um ao outro. Muito obrigada, muito interessante mesmo, deixa eu ver aqui, muito legal isso que você traz da existência de política pública para que a gente possa realizar ações em todos esses territórios da cultura, a gente teve um tempo que a gente ia conversar com o ministro, é incrível. Muito, muito, muito legal você trazer essa experiência da UFG e agora a gente queria conversar com o Solange Ferraz para trazer a experiência dela também, em outra universidade e no museu, que ela foi curadora, não foi coordenadora, desculpa se me a precisão, mas estava completamente ligada ao Museu Paulista no Ipiranga. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos, é um prazer estar aqui com vocês e ouvindo, e a Flávia acabou de falar da questão da extensão, e eu também sou presidente da Comissão de Cultura e Extensão do museu atualmente, eu dirigi o museu de 2016 a 2020, mas eu acho que tem, não é à toa, Flávia, que tem uma vocação, porque essa atuação na extensão é muito importante para as universidades, fundamental, e por vezes, mesmo dentro da universidade, elas não são, acho que a Flávia vai entender isso também, não são tão reconhecidas, mas eu acho que têm crescido ultimamente. Então, bom, meu nome é Solange Ferraz de Lima, eu trabalho no Museu Paulista, que é mais conhecido como Museu do Ipiranga, já há 30 anos, eu sempre atuei como curadora, eu sou historiadora de formação e fui diretora, fiquei diretora esse período, e, na verdade, o Museu AUSP, ela tem quatro museus que nós chamamos, são os grandes museus estatutários, museus, né, o Museu de Arqueologia e Etnologia, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu Paulista, que é o Museu de História, e o Museu de Zoologia, que fica ali do lado do Ipiranga, quem já teve oportunidade de conhecer, de visitar São Paulo, e o Museu do Ipiranga, nós somos vizinhos ali, né, e temos ainda o IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, que também tem um acervo muito importante, né, mas o Museu Paulista é um museu centenário, ele começou no final do século XIX, na verdade, e ele só se integrou à universidade em 1963, então sempre foi um museu público do Estado. E é um museu, ouvindo aqui também a Lucilene, né, a própria Shirley, é um museu que ele tem uma, eu acho que tem uma dívida aí, e eu acho que o fato de estar na universidade é muito importante nesse sentido, né, é de reparação, porque uma das memórias mais importantes que foi construída dentro desse museu, na década de 20, sobretudo, para o primeiro centenário da independência, é uma memória que se apoia muito na figura dos bandeirantes, e que nós sabemos hoje, né, quer dizer, a história mostra muito claramente, né, quão complicado é você ter uma instituição que tem essa construção ideológica mesmo, né, que tem tudo a ver com o período da história do Brasil, que é a Primeira República, com uma preocupação expansionista mesmo de São Paulo, né, como que é lidar com isso, né, é o que nós podemos chamar, tem um colega da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o Renato Simbalista, que ele fez um guia chamado Guia dos Lugares Difíceis, né, ao invés de falar de um guia turístico, ele fala de um guia dos lugares difíceis, e o museu, num certo sentido, ele é um lugar difícil por esse aspecto, mas por outro, ele tem uma atuação como um museu universitário muito importante, inclusive de trabalhos de etnologia, de antropologia na década de 90, de manutenção de uma história oral videográfica e fotográfica dos povos originários, dos povos indígenas, com uma contribuição muito efetiva. Então, vejam que existe aí, eu acho, uma complexidade em lidar com essas memórias, que são memórias em disputa na construção, e que o museu, nos últimos anos, já há alguns anos, vem trabalhando de uma maneira muito incisiva em trazer um pouco da historicidade ou da história de como essas memórias são construídas. Hoje, essa questão dos bandeirantes, eu acho que vocês viram, ela correu um pouco o Brasil, é uma discussão que tem mobilizado, e isso é da maior importância. E eu acho que, como museu universitário, o nosso papel é acolher essas discussões, e eu quero aqui falar um pouquinho de como que nós estamos trabalhando nesse momento. O Museu do Ipiranga está fechado desde 2013, por um trabalho de restauro, e nós estamos nos preparando com um novo programa de exposições para 2022. E uma parte fundamental do nosso trabalho nesse programa de exposições, ele vem sendo coordenado por uma colega, a professora Vânia Carneiro de Carvalho, e os curadores, docentes da casa estão envolvidos com as suas pesquisas. É uma visão das exposições também e do trabalho de extensão que o museu obrigatoriamente faz, porque o museu, e sobretudo o museu universitário, ele é a ponte, a possibilidade de levar e difundir de uma maneira muito ampla e acessível o conhecimento que é produzido, no caso nosso, o conhecimento histórico, em tono do acervo. Nós temos um acervo que não é um acervo que se reduz à questão da independência, muito pelo contrário, é um acervo de cultura material e que fala sobre a sociedade brasileira, sobre o espaço, a história do cotidiano, sobre o universo do trabalho, nós temos investido bastante nesses saberes, nos ofícios, aí nos ofícios urbanos, que é um pouco o recorte do museu. Então, o acervo do museu tem mudado muito nos últimos anos, sobretudo nos últimos 25 anos, mais ou menos, em função das novas linhas de aquisição de acervos. Mas, para esse programa expositivo, eu acho que era essa uma experiência que eu queria trazer aqui, um trabalho fundamental que nós estamos fazendo é o de escutas. Então, assim, toda a proposição do programa expositivo hoje vem acompanhado de um trabalho que o nosso serviço educativo vem fazendo, que é de abrir esses canais de escutas com segmentos mais diversos da sociedade. E essas escutas, elas precisam se manter. Quer dizer, de nada vai adiantar nós inaugurarmos umas exposições se a gente não puder também incorporar por meio de uma escuta permanente, que eu acho que é o trabalho também de extensão que a universidade tem a fazer na extensão à comunidade, acolher aquilo que questiona, aquilo que desestabiliza e traz para dentro do museu, de um museu de história, a discussão em torno da construção das memórias, da construção desses mestres, dos saberes, mas como ela também convive e é elemento de resistência para outras memórias. Quer dizer, a gente pensa sempre isso como um campo de disputas e nós temos que explicitar isso. Eu acho que é um papel também da universidade. Eu acho que só para finalizar, eu acho que existem hoje dentro da chamada museologia social e o MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, vem trabalhando isso com muita propriedade a ideia de curadorias compartilhadas, ou seja, a ideia de abrir a curadoria de acervos para comunidades também. Não é uma tarefa fácil, nós no museu estamos pensando que as nossas exposições precisam necessariamente estar em diálogo e serem desestabilizadas, então os canais de escuta precisam estar abertos para isso, esse é o trabalho que a gente está fazendo agora, para que a partir de 2022 a gente possa estar já em diálogo, não é alguma coisa que vai começar lá, mas nós estamos começando agora, e criar espaços permanentes na nossa exposição de longa duração para contrapontos, para que nós possamos receber curadorias de comunidades em diálogo com o trabalho que vem sendo desenvolvido no museu. Eu acho que um momento hoje não dá para se pensar mais um museu moderno que não estabeleça e um museu universitário que não tenha essa preocupação, que não tenha no horizonte esse canal de escuta, a criação de canais de escuta, para que a gente possa seguir numa reflexão, no caso, de produção de conhecimento histórico sobre a sociedade. E, por fim, eu acho que a universidade, mais recentemente, pensando nesses tempos de pandemia, o que está acontecendo inclusive com os povos indígenas, o Jornal da USP tem sido muito atuante em divulgar matérias e falar da resistência. Recentemente, nós tivemos uma líder indígena que estava numa cátedra no próprio Instituto de Estudos Avançados e publicou um trabalho muito interessante sobre a resistência dos povos indígenas, a Beatriz Paredes, na América Latina. E eu acho que um pouco o papel da universidade é esse também, criar esses espaços para o registro dessas ações, para o estudo delas. Eu acho que a gente, ainda mais as universidades públicas, eu acho que é esse realmente o nosso papel. E eu fico feliz em estar aqui com a Flávia e ver que eu acho que existe aí, eu acho que as comissões de cultura e extensão das universidades públicas tenho muito essa preocupação e esse perfil. Eu acho que é isso, eu agradeço de novo poder estar aqui e conhecer um pouco desse trabalho, agradeço o convite, eu fiquei muito feliz, eu conheci um pouco já do trabalho pelo Leonil, acompanhei já e parabéns pela organização do evento também. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, muito obrigada pela sua participação, pelas coisas que você traz, por compartilhar com a gente esse caminho de pensar o museu, os espaços de museu, a abertura para a contemporaneidade, para as novas falas, para as novas vozes lá dentro, né? Muito interessante, eu estou muito, muito legal isso que você traz. Fiz várias anotações aqui, abrir canais de escuta, né? De outras falas. Muito legal isso. A gente tem agora, Fernando quer vir ou vem Alberto, Augusto Almeida, desculpa? Acho que o Fernando não quer. Augusto, você quer falar agora? Maria Marise, vamos às ordens. Seja bem-vindo. O som aqui melhorou um pouco. Eu fico animado, eu fico desanimado, já fica a seu critério. É do Augusto, hein? Para mim, bom, tanto faz. Agora, as perguntas estão me ouvindo, se você me ouvindo, a gente cura uma história. Eu estou ouvindo bem, todos ouvem bem? Então, a gente poderia... Desculpe, então, desculpe, Augusto, que eu chamei você antes de ouvir a resposta de Fernando. Então, a gente ouve o Augusto agora e ouve o Fernando agora e na sequência a fala de Augusto. Obrigada. Infelizmente, Marisa, está muito difícil para mim acompanhar lá. Eu simplesmente acompanhei nada. Eu sei que há papo interessantíssimo aí, mas fica angústico não pegando o jeito da coisa. Mas eu vou continuar aqui até o final. Se é o final dela, para eu te acertar, eu te escutar, eu te entendo o que a gente quer, aí a gente participa. Mas estou aqui. de plano até o final. Tudo bem, então. Obrigada. Então, Augusto, eu queria agradecer. Obrigada. agradecer o convite e a possibilidade, a oportunidade de estar participando dessa roda, roda de prosa. Pessoas que eu acompanho, que me ajudaram a me aproximar, a entender, a conhecer um pouco dessa questão das culturas tradicionais, que para mim pessoalmente, para mim pessoalmente é motivo de alegria, satisfação, uma honra estar participando com vocês. E a possibilidade de estar participando do encontro de culturas. E a gente, de certa forma, a história da, eu sou representante aqui da UEG, da Universidade Estadual de Goiás, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, eu estou lá como coordenador de cultura dessa Pró-Reitoria e a gente, a história da universidade, ela se confunde um pouco com a história do próprio encontro, né? A universidade tem 21 anos e o encontro com 20 anos, a própria extensão da universidade, ela está muito ligada ao encontro de culturas tradicionais e principalmente através do projeto da Tenda Multiétnica, tanto aí em São Jorge quanto na cidade de Goiás, no FICA, o projeto da Tenda Multiétnica foi um projeto que caracterizou a extensão na universidade e eu acho interessante quando a Shirley, né, Krenak, fala da questão da tradição, nós temos, nós somos filhos da modernidade, né, as universidades, a ciência é filha da modernidade, mas eu sinto que nós temos um papel muito importante nesse trabalho que a cada dia se torna mais essencial, que é trabalhar dentro daquilo que a ciência nos dá, né, a possibilidade de nos aproximar da tradição e aí eu acho que a nossa função enquanto acadêmicos, né, enquanto membros de uma universidade, de uma instituição de ensino, é a gente tentar fazer com que esse conhecimento, ele possa ser visto do ponto de vista das contradições que a realidade guarda, né, a visão da dialética, né, e aquilo que ela permite para a gente poder pensar a negação do que está aí estabelecido, eu acho que isso é fundamental para que a gente desperte a criatividade, né, nós trabalhamos basicamente com jovens, então, essa possibilidade de despertar essa criatividade e naquilo que essa dialética tem de fenomenológica também, entender essa dimensão holística, né, do mundo, e aí eu acho que a ciência, ela pode se aproximar dessa espiritualidade que a Krenak estava falando, que a Lucilene chamou atenção quando ela fala da realidade, da tradição das comunidades calungas, e acho que isso tem que ser um foco da nossa atuação na universidade para que a gente possa despertar também a capacidade das pessoas que fazem parte dessa comunidade acadêmica delas se indignarem com algumas coisas que acontecem, né, nós estamos vivendo, só lembrando aí que hoje é o dia do patrimônio, mas essa semana nós tivemos também um fato triste, né, que foi a desapropriação do quilômetro do Campo Grande, e as pessoas precisam se indignar com isso, elas precisam perceber que aquilo é algo que nos atinge, né, a todos, porque são pessoas que vivem uma situação que aproxima enquanto brasileiros, enquanto pessoas que passam por dificuldades na vida, e muitas vezes a universidade ficaria a isso, então acho que essa questão da gente poder trabalhar na universidade uma formação que aproxime as pessoas a quem nós temos acesso dessa visão de mundo, ela é uma contribuição que a universidade não pode se abster dela, se eximir dela, e acredito que até a vinculação que existe entre a extensão da UEG com a tenda multiétnica ou em conta de culturas, é para que a gente garanta também que essas expressões da cultura tradicional, elas tenham visibilidade, né, quanto mais essas culturas tiverem visibilidade, acho que mais elas vão estar inseridas nessa discussão sobre o que que nós pretendemos enquanto sociedade, então acho que o encontro de culturas ele cumpre um papel muito importante, né, muito importante nesse sentido de dar visibilidade, a Flávia lembrava aí das políticas públicas que nós tivemos oportunidade de ver, né, serem implantadas através do cultura viva, e como que essa possibilidade que foi dada a essas expressões culturais que se afirmarem no cenário cultural brasileiro, como é que isso trouxe um respeito e um prestígio a essas expressões, essas manifestações, e isso a gente vê demonstrado, né, nos, a UEG mantém um programa de pós-graduação na cidade de Goiás, que é um programa voltado para a área de patrimônio, patrimônio histórico, e essa questão, né, pensar Goiás como sede de um programa de pós-graduação, muitas vezes essa definição se dá muito por causa da monumentalidade, né, Goiás são muitos prédios antigos, mas a possibilidade das culturas se manifestarem através de encontros, como o Encontro de Cultura Tradicional, faz com que a discussão não se prenda mais só sobre o patrimônio em termos dos prédios, dos monumentos, mas o patrimônio também quanto algo que é próprio daquilo que é a nossa formação cultural, e aqui a formação cultural passa a ser tema de dissertações, passa a ser tema de discussão dentro da academia, e isso acho que é um fator que contribui tanto para o desenvolvimento da educação, quanto para o reconhecimento e o respeito a essas culturas, então, quero aqui saudar, né, o pessoal do Encontro, dizer que essa parceria que se estabelece entre a universidade e o Encontro, ela precisa ser mantida, nós precisamos usar esses, essas, eu tenho cinco minutos, obrigado, Maria, nós precisamos usar esses espaços que nós temos para poder valorizar e buscar o reconhecimento dessas expressões, né, porque por mais que a gente fique indignado, que a gente se posicione contra manifestações que vêm, por exemplo, da Fundação Palmares, manifestações que vêm do governo de Minas, se a gente não construir essa coisa que é a novidade em termos daquilo que nós queremos desenvolver e preservar, eu acho que nós não conseguiremos ganhar esse respeito, então, a Flávia estava falando da articulação que vem sendo feita entre as instituições públicas de ensino do Estado, eu queria aqui, acho que a Flávia concorda comigo, colocar também, né, a UFG está aí, a UEG está aí, e agora essa articulação das instituições públicas de ensino superior do Estado do Goiás tem um projeto de uma caravana cultural, né, é uma rede que está sendo formada entre os institutos federais, as universidades federais e estadual de Goiás, e nessa caravana que vai ser feita nesse momento, né, de forma online, seria muito importante que grupos que têm se apresentado no Encontro Culturas possam também ocupar espaço dentro dessas caravanas, para que outro público possa também ver tudo isso, toda essa riqueza cultural que o encontro apresenta e trazer essa discussão para dentro da universidade. por mais que a gente faça isso, a universidade tem que ser um espaço onde as culturas tradicionais estejam presentes e elas falem por si mesmas, né, então, mais uma vez, obrigado e vida longa ao Encontro de Culturas Tradicionais. Nós não te ouvimos, Narelli. Ela está falando sobre a participação da UEG e da sua coordenação nessa parceria com o Encontro Culturas, que já tem três anos, e sobre isso, ela diz que fala depois porque o som dela teve uma coisa lá. Muito, muito agradecida mesmo por você atualizar a gente, Flávia também, sobre essa articulação que vocês estão fazendo das universidades e essa caravana e propondo essa participação dos encontros que fazem parte do Encontro de Culturas. E eu achei bem interessante você falar dessa, a refletir sobre essa interiorização para o país, assim, da formação cultural, também possível, graças a políticas públicas de educação, voltadas para a educação, com financiamentos fortes para que a gente pudesse construir todas essas coisas. hoje você tem institutos federais e universidades em muitos lugares onde a gente não pensaria antes. É isso, muito interessante, muito legal, muito legal que você trouxe isso. A gente tem agora a Patrícia Sueza. Olá, pessoal, boa tarde. Queria agradecer também à Casa de Cultura, ao Juliano, pelo convite, todo mundo que está aí articulando todo esse movimento para fazer acontecer o encontro virtual não deixar de celebrar esses 20 anos. Então, muito grata, é uma honra estar aqui ao lado de tantas feras, assim, me sinto até mirim de estar aqui falando. É um prazer mesmo estar aqui com vocês. Bom, vou contar um pouquinho, espero poder contribuir, né, sobre um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou comunicadora, na verdade, minha formação é publicidade e eu me especializei em gestão de projetos culturais através do Centro de Pesquisas sobre Cultura e América Latina, né, que é o CELAC, é um centro de pesquisas da USP. O que acontece foi que tudo começou por conta do encontro, né, em 2013 eu estive no encontro, assim, passando férias mesmo como turista, e eu me senti muito tocada mesmo, assim, de uma maneira que eu nunca tinha me sentido em outro evento, em outro encontro, assim, em outras experiências. E ali eu senti uma vontade de contribuir de alguma maneira para a cultura, assim, no Brasil, para o incentivo à cultura e valorização da diversidade cultural. Voltando para São Paulo, eu comecei a estudar e fazer esse curso na USP, né, e aí, o meu objeto, depois de um ano, né, eu escolhi como objeto de pesquisa o encontro de culturas, né, por ter observado diversos aspectos muito interessantes, né, que poderiam contribuir não só para levar esse olhar, né, para a universidade, mas que, de repente, poderia também contribuir para o encontro. E aí, questões como o território me marcaram muito, né, então, o que hoje os povos indígenas vivem, não só povos indígenas, mas as comunidades indígenas, mas os calungas também, comunidades quilombolas, sobre essa questão da desapropriação, né, do espaço, a questão da colonização da América Latina e o encontro como uma possibilidade de descolonização, de um movimento contra-hegemônico, né, de resistência mesmo, um espaço de troca onde as pessoas ganham, tem mais voz, né, e visibilidade, né, perante a sociedade, e até o encontro como um movimento social, né, comparado até com outros movimentos sociais na América Latina, por trazer questões semelhantes. Então, esse foi um pouco da trajetória da pesquisa, voltei para a chapada para fazer a pesquisa de campo, né, o CELAC, ele tem muito isso no seu DNA, né, de conhecer para transformar, então, ter esse contato mesmo com a experiência, viver na prática e integrar para além do mercado, né, então, fala-se muito sobre a integração da América Latina. durante a pesquisa, eu entrevistei diversas pessoas, né, indigenistas, lideranças indígenas, mestres da cultura popular, quilombolas, os próprios organizadores do encontro, né, para ter esse material que pudesse compor, né, o artigo, e, inclusive, entrevistei o Fernando, que está aqui com a gente, não está conseguindo falar, mas é uma das pessoas que foram entrevistadas, e aí eu fui observando realmente como o encontro, ele traz esse olhar de empoderamento também, né, para as pessoas, de valorização, né, dos seus saberes e fazeres culturais, né, e como o encontro, ele favorece essa continuidade, né, até porque, em muitos casos, a cultura oral, ela vai se perdendo, né, então o encontro, ele consegue promover essas trocas e, e, e anualmente, traz um novo olhar, traz novidades, então, o, o título do artigo foi Interculturalidade e Território, né, o Encontro de Culturas da Chapada dos Veadeiros. Por fim, entreguei o artigo e um ano depois eu voltei para a Chapada, e aí o Juliano, né, me falou, Patrícia, eu gostei muito dessa pesquisa, ela traz um olhar do que é realmente o que eu vejo aqui acontecendo e o que você acha da ideia de a gente transformar isso num livro, né? Eu fiquei super surpresa, assim, nossa, que incrível, né, poder transformar a pesquisa num livro, não fazer ideia de por onde começar, mas não queria deixar de fazer, até por uma, até pensando por esse lado, de como levar o conhecimento para fora da universidade, né, não ficar condicionado àquele espaço, você ir lá, simplesmente pesquisar, trazer, ganhar um título e ficar por ali, eu não acredito nisso, muito o que a Lucilene falou. Então, eu topei o desafio, porém, a Casa de Cultura estava muito carente de incentivo de lei de cultura, né, incentivo público para a realização do encontro, foi um momento muito de transição, onde eles estavam captando orçamento através de financiamento coletivo e aí seria um pouco complexo conseguir levantar um orçamento para editar o livro e produzir e publicar. Eu fui vendo, passaram-se, sei lá, dois anos depois, eu estava com esse projeto em stand-by e aí, no ano passado, eu coloquei, assim, começo do ano, minha meta, conseguir, de alguma maneira, fazer acontecer esse livro. E aí, eu falei com uma, consegui uma amiga que fez a edição para mim do livro e aí consegui organizar um financiamento coletivo pelo Catarse e aí a gente bateu uma meta no ano passado, então foram produzidos 800, 900 livros que eu estou com eles em casa, pouco parados, eu mandei uma quantidade para a Casa de Cultura, né, porque a ideia de produzir os livros é uma retribuição ao encontro, né, e acho que, assim, minha vida se transformou muito depois do que eu vivi lá e aí a venda dos livros ser revertida para a continuidade do encontro também era um dos objetivos, né, além de levar o conhecimento, enfim, para escolas, para esse material complementar, na realidade, eu não tenho um plano traçado ainda. Eu tenho mais cinco minutos. Eu ia fazer isso esse ano, está acabando o tempo? Eu ia fazer isso esse ano, mas com a pandemia... Cinco minutos. Tá bom. Eu ia fazer esse ano, mas com a pandemia as coisas mudaram, né, o cenário mudou um pouco, até agradeço, aceito sugestões de como, porque é uma publicação independente, né, então aceito sugestões de como divulgar e enviar esses livros para lugares, enfim, realizar realmente um trabalho de divulgação, que eu acho que isso também fortalece o encontro. O Juliano, quando me convidou, ele falou, é uma maneira de a gente ter uma memória, um registro oficial do encontro, que hoje a gente tem muita coisa, mas não tem livro, né, então, daí é realmente divulgar o máximo possível e levar as pessoas terem acesso, né, e eu falo que não é um trabalho que é meu, é nosso, assim, eu posso nem dizer que é meu, sabe, porque é uma contribuição coletiva. Então, é isso, e aí, para concluir, tudo isso veio me fazer mais sentido em dezembro, no ano passado, porque realmente foi um processo catártico, assim, de contato com memórias que eu desconhecia, que eu não entendia por que que mexia tanto comigo, e aí, em dezembro do ano passado, eu descobri que a minha bisavóia é indígena, né, comunidade de Cariri e Chocó. Então, fiquei muito emocionada, porque eu acho que tudo se encaixou, assim, a minha conexão com o encontro, meu avô, meu avô é negro, e aí, tudo isso, assim, acho que são memórias ancestrais mesmo, que foram reverberando, e eu acho que é uma maneira de honrar esses meus ancestrais, e de agradecer ao encontro, e parabenizá-los, aí, pelo trabalho e o movimento lindo que vocês fazem, né, no Brasil, de compartilhamento e visibilidade das expressões culturais, das tradicionais, né, dos povos, e valorização dos povos indígenas, que, enfim, é uma questão que não tem, é indiscutível, né, pensando na importância da preservação, principalmente da natureza, né, a forma como eles veem o mundo e se relacionam com o mundo, então, é uma troca muito especial, é uma troca muito rica, estar presente no encontro, como participante, enfim, eu recomendo que toda pessoa tenha essa possibilidade de ter acesso, de viver algum dia essa experiência, assim, então, é isso, muito grata, mais uma vez, gente. Nossa, muito legal isso que você relata, porque esse tipo de relato é muito frequente, que as pessoas se sentem tocadas, e é isso que a gente entende que é o lugar que esse, onde a gente pode aprender com essas experiências, esses modos de viver, né, então, a proposta de falar como é que a gente pode aprender com isso, que é um conhecimento que os jovens são os protagonistas, porque são receptáculos dessas, desse conhecimento mesmo que é transmitido por muitas e muitas gerações, a cada tempo, e é muito importante isso, né, então, é comum esse relato de as pessoas aprenderem a partir do encontro, aprenderem sobre si e agirem no mundo, nesse território, se tornarem parceiros desse, não vou dizer valorização, porque não se trata disso, dessa visibilidade de uma coisa muito poderosa que a gente tem, muito interessante. agora a gente tem, Fernando, você quer tentar ou deixar lá? Acho que o Fernando já foi. Eu acho que o Fernando. A gente, eu gostaria de saber se a gente tem perguntas, se a gente, se vocês têm perguntas uns para os outros, eu gostaria só de lembrar uma coisa aqui que a Flávia falou sobre deixar o endereço da plataforma e eu fiquei muito interessada, estou lembrando para ela sobre os depositórios, os repositórios, as catalogações e que você poderia deixar o endereço aqui, porque eu acho que todas as pessoas que estão aqui, eu, pelo menos, fiquei muito interessada de conhecer e certamente todo mundo que está com a gente tem essa arma. Eu posso falar um pouquinho? Só um pouquinho rapidamente? Claro, claro. Também lembrar que a UFG, ela tem a licenciatura intercultural, que é com os povos indígenas, então nós temos até um núcleo Taknahak, então nós temos muitos alunos indígenas e dizer também que a gente, para a colega da USP, a Solange, a Solange, que a gente teve, a gente tem um museu de ciências da UFG, que é um museu em rede, então nós tivemos colegas seus da USP, que é o Maurício Monteiro, Maurício Cândido, a Luciana Martins e a Andréa, nos ajudaram também a criar esse museu em rede, que é um museu também que nós estamos fazendo, transformando ele em virtual. Então essa plataforma é uma plataforma, ela é criada em WordPress, quem conhece WordPress sabe que ela é software livre, mas o pessoal do UFG fez um trabalho de customização chamado um projeto Tainacan, é uma plataforma chamada Tainacan, então as pessoas podem procurar Tainacan.org, o Tainacan é com N no final, N de não, é Tainacan com C, então hoje ela é utilizada nos principais museus do Brasil, o Museu Nacional Ibram, financiou parte da pesquisa, então hoje ela está uma parte na UFG, uma parte na UNB, porque o professor, que era coordenador, ele foi para o UNB, mas ainda está conosco a administração, então hoje a gente está utilizando, são repositórios livres, então a gente está passando essas, vamos dizer assim, essa metodologia, essa prática de acervo e também de como colocar no repositório com vários cursos de formação na UFG e agora a gente espera também nos cursos da ZIPs, então nesse curso, Marisa, disse que vocês foram convidados e eu faço coro ao convite do Augusto, porque eu penso que nós vamos ter seis rodadas de caravana cultural, que a gente tinha pensado em ser algo presencial, esse projeto foi elaborado ano passado, esse ano a gente já ia executar ele presencialmente, vamos falar assim, mas nós vamos continuar com o movimento, então a partir do final de setembro nós vamos fazer de 15 de dias aos finais de semana, então a gente convida vocês para participar e vamos falar um pouquinho do Tainacan, quem quiser conhecer um pouquinho do acervo do Centro Cultural, porque o Centro Cultural também tem um acervo de arte contemporânea, o e-mail, o endereço é www.centrocultural.ufg.br Lá vocês vão ter uma abinha do repositório e aí vocês vão poder ver um pouquinho o resultado. Eu vou colocar meu... Vocês viram que eu estou sem bateria, deixa eu colocar aqui meu abastecedor de bateria que daqui a pouco eu volto. Marisa, eu posso dar uma palavra? Claro, quem é? Oi, sou eu. Eu tenho problema de cegueira, deixa eu ver aqui. Claro. É só para dar um lembrete mesmo, então, eu aqui em Minas Gerais eu coordeno um curso de extensão pedagógica voltada para a questão da cultura indígena e em parceria com a UFJF e com o núcleo de agroecologia NAGUR. E aí todos os processos do curso de extensão é feito no Instagram do Instituto Chile de Purnan Krenak. E a gente já teve participação de diversas lideranças indígenas. E uma das minhas preocupações grandíssimas é com a questão da educação. então eu bato muito firme nessa visibilidade educacional que a gente precisa ter dentro das universidades e também dentro das escolas municipais, estaduais e particulares também. Enquanto a gente não desconstruir esse universo educacional que foi feito em prol de uma visibilidade que não é a nossa, eu acho que vai ficar muito complicado também de trazer a visão e o conceito do que é uma história verdadeira para esses políticos que fazem parte do nosso país. Por isso que nós temos tanto problema com a questão das demarcações das nossas terras, com a questão da invasão que agora recentemente o Zema fez no Quilombo. Ele invadiu uma terra que não é dele, vamos falar assim. e é um problema porque pela falta de desconhecimento tanto na área histórica quanto na área ambiental as pessoas estão tendo e aí esses problemas vão acontecendo. Então a gente precisa urgentemente ocupar todos os espaços das universidades, todos esses espaços educacionais. E a minha preocupação é que quando eu cheguei dentro da universidade e comecei a falar sobre o meu povo, para muitas universidades, muita gente não conhecia. E isso me preocupou bastante. Falei, poxa vida, não é possível. Meu povo é um dos povos mais antigos do estado de Minas Gerais. Foi uma grande nação do nosso vale e do rio que hoje não é mais doce. Tem todo um processo histórico de defesa do nosso vale de Minas Gerais e ninguém conhece. E fomos até citados por muitos historiadores como que a gente impediu o progresso do Brasil pelo fato da gente lutar pela preservação ambiental do nosso vale. Então eu falei, caraca, a gente tem tanta história e o povo não conhece. Então uma das minhas missões nesse universo é levar a história do meu povo para o mundo inteiro. e eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso. Muita gente já está sabendo de tudo o que está acontecendo e nós somos a resistência aqui do Vale de Minas Gerais. Nós passamos por tanto problema agora com a questão ambiental devido aos crimes das mineradoras, VHP, Samarco, Vale, e agora ainda mais com essa empresa Renova que foi criada para poder tirar todo o direito, toda a forma de buscar uma vida adequada aqui para o nosso vale. A gente está tendo muito problema e o fato da gente ter uma história que nos empodera é o fato da gente estar vivo hoje. Então todo processo de luta e tudo que nós enquanto Krenak, enquanto Borum, nós somos conhecidos como Borum do Atu. Borum significa a essência do ser, nativo daquele lugar. Então todo o nosso processo de história é o que nos empodera, sabe? O meu processo de história que eu tenho, que eu carrego, é o meu empoderamento enquanto mulher resistente, enquanto mulher de luta. E é esse empoderamento que a gente precisa levar dentro dessas questões históricas para dentro das universidades, para dentro dos espaços educacionais. Construir, destruir. A gente precisa desconstruir isso que já tem e construir de novo uma base nova e cheia de verdades para essas crianças. Porque falar para a gente adulto, a gente está falando tanto para a gente mais velha, para os adultos, e estamos esquecendo muito de falar para as crianças, para os jovens. Eles são as bases, são a base de tudo nesse país. É o novo. Então de que forma vai surgir esse novo se a gente não levar a verdadeira história para dentro desses espaços e para essas bases educacionais. Então o Instituto Chile de Kunan Krenak ele trabalha com esse curso de extensão, com essas parcerias. A gente traz toda essa fala e esse empoderamento das próprias lideranças indígenas, onde elas ali expõem todo esse processo, toda essa luta cultural. E também a gente tem o espaço para trabalhar com a agroecologia, com a questão da questão ambiental, de passar esse envolvimento ambiental também para os jovens, para as crianças. Essa é uma das visões mais importantes. E quem estiver interessado em conhecer um pouco do trabalho do Instituto, é só entrar no Instagram. Instagram do Instituto S.D.K. e tem muita história lá para contar. Agradeço. Eu queria fazer uma pergunta. Você acha que isso tem avançado? Tem muito... A gente teve aqui citados vários trabalhos de parcerias, de reflexão, de espaço para outras vozes que nunca tiveram espaços institucionalmente reconhecidos e vinculados às instituições como a universidade ou os museus, como a Solange nos trouxe. O que você identifica nas... O que você tem visto? Como é que você avalia essa abertura? Você acha que já é um resultado dessa luta de todos os povos que não tinham fala antes e que agora tem? Ainda a gente não tem essa fala totalmente, porque senão a gente não teria tanto problema. Não, eu estou falando dessa... Desculpa. Agora a gente está... A gente já está vendo que devido todo esse processo de luta, de levar a nossa fala, de mostrar a realidade do que vai acontecer no mundo, se a sociedade não indígena não escutar nós, os povos indígenas, se eles não nos escutarem, se eles não derem espaço para nos escutar, para entender o que a gente tem para dizer, quais são as verdadeiras demandas positivas através da nossa visão. Eu acho que muita coisa não vai avançar se não tiver essa escuta, mas eu acredito que os espaços já estão sendo... Aos poucos, a gente está tendo abertura. Entendo que agora nesse processo de pandemia, com essas questões da comunicação, nós, povos indígenas, a gente está fazendo o possível para estar participando de diversos encontros, a APIB, a POIM, a POIM, todo mundo está aí agindo em diversas lives, ocupando diversos espaços dentro dessas redes comunicacionais. A gente está demarcando essas telas na área da comunicação e levando ainda, tendo mais espaço para poder levar mais conhecimento, mais histórico para as pessoas. E participando de muitas lives onde as universidades, as instituições educacionais estão agora com a pandemia dando essa abertura para nos escutar. Precisou vir a pandemia, mais uma pandemia, porque nós, povos indígenas, vivemos muitas, já passamos por muitas. Precisou vir a pandemia para as pessoas entenderem o valor que nós, comunidades indígenas e povos tradicionais temos. Tem alguma outra pessoa que gostaria de fazer comentário, uma pergunta? Eu queria falar, Marisa. Eu me escrevi ali, eu só queria reforçar uma coisa interessante, acho que tanto para a Sheila como para a Flávia. Nós estamos trabalhando, nós vamos provavelmente trabalhar com o Tainacan também. O Tainacan, ele é um programa bárbaro e é um software livre, que eu acho que o Ibram está adotando e que abre muitas possibilidades de uso educativo e de extensão. Eu acho que é um programa muito fácil. E uma outra coisa, lembrando, pensando agora nessa preocupação educativa, que é a Wiki, nós, assim, desde 2016, nós firmamos uma parceria com os wikipedistas, o pessoal da Wikipédia, que é uma plataforma que tem, e hoje em dia eles estão trabalhando com oficinas de educação e com professores das redes que mobilizam a Wiki na sala de aula. E uma das coisas incríveis que vem acontecendo é que, por meio de maratonas, a partir do nosso acervo, a gente subiu o acervo para a plataforma Wiki, então os verbetes começam a ser feitos e a difusão, portanto, educacional, que eu acho que essa preocupação é central mesmo, ela se amplia muito, porque hoje em dia todo mundo, quando você entra no Google para fazer uma pesquisa, a primeira coisa que bate ali é uma informação da Wikipédia, e é muito sério, eles têm, é uma organização internacional, feita por pessoas, por voluntários, e que tem uma preocupação muito grande com a autenticação e a certificação dessas informações e de divulgar, então eu acho que é um caminho muito legal, assim, eu acho que para essa difusão comprometida com o aspecto educacional, de disponibilizar informação por via dos, por meio dos verbetes, né, e eles estão muito disponíveis a estabelecer parcerias com universidades, né, com centros culturais, então eu acho que é uma, eu recomendo, eu tenho tido experiências muito legais no museu, com a equipe do educativo e com a difusão muito mais ampla da informação. Obrigada. Gente, deixa eu só interromper um pouquinho, perdão, queria só agradecer, vou precisar sair, obrigada mesmo a todo mundo aqui, espero que a gente se reencontre ano que vem no encontro de culturas. Um beijo, gente, gente, vou precisar sair. Tá, tchau, obrigada, Patrícia. Marisa, eu me inscribi, posso falar? Sim, eu não, desculpa, eu não vi essa coisa, a Narela estava cuidando das inscrições, eu não vi, claro. Sim, claro. Não, na verdade, vai ser rápido também, eu queria só parabenizar a fala de todos, porque acaba que é um aprendizado sempre, a Solange falando do olhar, da questão do museu, que é bom a gente saber que sempre tem um outro olhar, ela falou da questão do Ayanguera, e é bom que tem profissionais e profissionais, é bom que a gente sabe que você é uma pessoa que está lá e tem essa sensibilidade e esse olhar diferencial. E o trabalho também que a UFG vem desenvolvendo, a gente acompanha com a Flávia já tem um tempo, eu assim, sou fã e a gente sabe a importância disso, a UFG também, a fala do professor, eu fiquei muito feliz com a fala do professor Augusto, principalmente quando ele falou e citou o exemplo lá da questão do curso de extensão, não só em uma cidade que tem a questão da arquitetura e pensar que aquilo ali serviria para ser o espaço ideal para se ter esse curso, mas aí ele cita a importância do espaço de São Jorge dessa multiculturalidade exposta durante o evento, o encontro e que a gente tem que pensar além desse espaço somente da paisagem, mas que a gente pode estender esse espaço de educação para outros lugares também, pensando reafirmar essa cultura também, não só a material. E aí, finalizando, assim, com a fala da companhia Likrenak, eu também me preocupo muito com essa questão da educação e essa questão mesmo da valorização da nossa história, da ancestralidade. E, recentemente, agora, com a pandemia, eu também me senti na necessidade da gente ocupar esses espaços de fala, principalmente na mídia. Porque eu vi muita gente, ouço, vi muita gente no início, usando a tecnologia para discutir vários temas enquanto falamos da gente, de comunidades tradicionais. E aí, aqui no Goiás, principalmente, eu falei, por que nós não estamos falando de nós? E aí, algumas pessoas falando, falando, eu falei, ué, eu vou falar com os meus, nós vamos falar com os nossos. E muitos líderes quilombolas me procurando, se lembra, vamos conversar também, vamos fazer uma, isso já era no segundo, terceiro mês, já de isolamento, vamos falar dos quilombos de Goiás. Eu falei, vamos. E aí, estava muito no início do Instagram, todo mundo usando Instagram, e aí eu fui fazer uma conversa com o pessoal e descobri que a maioria dos nossos quilombolas não tem acesso a Instagram. Além de não ter acesso a Instagram, é porque não tem um aparelho, às vezes, de telefone, inclusive, com acesso à tecnologia ou energia no quilombo ou à internet. Mas aí nós temos as escolas que às vezes têm internet. então a gente foi adaptando qual seria o melhor horário. E aí nós conseguimos dar um jeito de fazer essas lives. E aí a gente criou um espaço que é Diálogo Filombola. A primeira live foi no dia 30 de junho que nós iniciamos. Ela acontece no Facebook, na minha página, Lucilene Calunga com K. Então, quem quiser acompanhar um pouco e o que a gente trata principalmente não deixa de falar mais da questão cultural e histórica desses lugares. E aí já tem várias lives, acabou tendo outras demandas, pessoas sempre nos procurando. A gente não conseguiu fazer com todas as lideranças do Estado, mas está bem legal toda semana, às terças e sextas, às 18 horas. Só queria compartilhar e deixar o convite aí para quem quiser saber um pouquinho mais do nosso Estado. É isso, obrigada. Mais uma vez ao encontro, à produção, a Narelli, pelo convite. Obrigada a você. muito obrigada. Gente, o Fernando Schiavini está com um som bom agora, então a gente ouve o Fernando que tem grande parceiro do encontro, co-criador da aldeia multiétnica e tem sempre coisas incríveis para eu falar que eu acho que estão no território de interesse e de ação e de vida de todos nós. Então, quer falar então, o Fernando. Boa noite. Finalmente, há uns 10, 15 minutos atrás, o meu melhor noite. Bom, eu pude acompanhar pouco o papo todo, como eu acabei de falar, mas vou contar a minha história, onde eu entro, principalmente na ação do cavaleiro, da aldeia multiética. mas, de um modo geral, eu sou indigenista, eu trabalhei 40 anos em aldeias indígenas, até hoje frequento, é uma coisa que eu adoro fazer. E o que aconteceu comigo desde o início foi um grande encantamento pela cultura indígena, um encantamento total que nunca acaba, sempre é novo. e nesse encantamento foi tanto que eu queria que as outras pessoas também, entendeu? Sentissem. Então, assim, desde a década de 80, eu ando com os indígenas, principalmente para os, que são muito meus amigos, onde eu fiquei mais, pelos recentes, fomos para teatros, fomos para escolas, universidades, iniciamos um processo na Universidade Federal de Goiás na década de 80, que até hoje permanece, quer dizer, houve uma evolução, hoje o curso de licenciamento intercultural que foi fruto. A gente andou com muito, muito com os indígenas pela cidade. O encontro começou em 2000 e o Juliano sempre me pedia para levar algum grupo pequeno lá na vila, que só ocorria na vila o encontro. Então, eu levava cinco, seis, sete pessoas que ficavam na vila. Em 2007, ele me pediu para dar um destaque maior para a questão indígena, que era o ano internacional dos povos indígenas, se não me engano, e vamos dar um destaque maior, quero trazer mais gente, dar mais destaque. então nós vamos ter que conseguir um local fora, não dá para ser dentro, não dá para botar muitos indígenas aqui, em vários lugares, eles não querem. Então, vamos procurar, achamos uma pousada desativada, e ali veio uma inspiração que tinha nove chalés, meio abandonados, mas ainda servíveis. Eu falei, bom, está feito, aqui não tem mais o que pensar, vamos fazer uma aldeia multiética, a gente convida nove etnias e bota uma em cada chalé, e vamos fazer uma festa, e isso aí vai ser fantástico, uma inspiração mesmo, assim. E nós fizemos, durante esses anos todos, desde o início, a gente continua sempre renovando, com o Juliano, então, fizemos toda essa característica de aldeia mesmo, dentro de critérios de aldeia, com discussão com os líderes, e com o direito universal, o direito do fundador, o indígena, o tribal, o povo, os povos tribais, de modo geral, tem um direito universal, o fundador da aldeia, a família, o líder que fundou uma aldeia, tem uma prerrogativa, a família dele, hereditária, que sempre pode tomar as decisões importantes do grupo, indicar os caciques, etc. Mas, enfim, deu certo, e está dando certo até hoje, e eu continuo nessa minha vibração, o meu encantamento continua, eu continuo tentando de todas as formas mostrar a cultura, a sabedoria, as festas indígenas, a organização social indígena, ela funciona, que pouca gente conhece, e leva pessoas para a aldeia, e traz pessoas da aldeia para a cidade, faz a aldeia muito certo, e vai para a universidade. Até hoje, adoro fazer isso, porque vejo também as pessoas se encantarem com isso, e transformarem em aliados quase automaticamente. Na aldeia multiética, onde já deve ter passado, vamos calcular, entre 15 e 20 mil pessoas nesses 14 anos, que estão fazendo, as pessoas que não queimavam, iam lá, às vezes, só para tirar uma foto, e saíam de lá emocionadas, dizendo que iam continuar, e depois, inclusive, iam para as aldeias, muitos foram para as aldeias, inclusive, sem escala, já direto, sem passar em casa. Então, houve uma empatia, é isso que a gente passa de fazer. E a gente não atua mais por universidades, eu já frequentei muito universidades com indígenas, já levei muito, ajudei a criar cursos, como o curso de hoje, que funciona na UNB, que chama mestrado profissional junto a povos e comunidades tradicionais, a gente teve a honra e o prazer de iniciar com o professor Orton Leonard, não me lembro bem o ano, 2006, 5, 6, se não me engano, ou antes. E depois, era um curso de especialização, se transformou depois em um curso de mestrado. Então, hoje, eu não frequento mais as universidades, então, o que que eu, assim, eu nunca frequentei, eu nunca fui acadêmico, eu não fiz curso universitário, mas levava, porque os índios têm toda uma universidade também, os indígenas, os indígenas têm uma universidade dentro deles, de onde que saíram os conhecimentos, foram deles, depois que foram, mas tudo teve uma raiz. universitários, enfim, então, hoje, eu invisto, investindo na aldeia multiética, infelizmente, nós tivemos que parar por causa desse problema todo do capital, mas o sonho não terminou, o sonho é fazer cursos, né, com mestres indígenas, mas levar indígenas para cursos também, por exemplo, de permacultura, ou de plantios mais, mais, sustentáveis, enfim, é uma troca, continuar realizando uma troca, porque sempre foi essa a ideia da aldeia multiética, uma troca, vamos lá mostrar e vamos trazer alguma coisa, então, a gente fazia curso de informática, fazia curso de... Tem mais cinco minutos. Tá, de... Enfim, da oportunidade que pudesse para que eles pudessem alguma coisa boa também da nossa sociedade, porque geralmente só levam o ruim, esse é o problema, nós temos coisas interessantes, só que para os indígenas lá na ponta, no interior, só aparece o péssimo, o ruim, na mão do fazendeiro, do comércio inescrupuloso, do garimpeiro, etc., que tem maior preconceito contra ele e tudo mais. E quando a gente pode levar uma coisa boa também, um bom conhecimento de saúde, alimentação, a gente sempre faz sinal de... E a gente quer continuar realizando essas trocas, levando eles para nos ensinar e eles levando alguma coisa que seja interessante, que eles queiram também aprender da nossa sociedade que possa ajudá-los nos seus processos. Então, é isso que a gente está continuando investindo. Também estou envolvido num projeto de atinoturismo, estamos criando bases realmente de referência para fazer um bom trabalho com respeito, estamos envolvidos. Isso foi interrompido também, mas continuamos nesse encantamento, como falamos, de mostrar. Eles estão falando, como a Krenak falou aí agora, eles não estão escutando o que os povos estão falando, eles estão falando... Quem sabe se a gente falar junto, falar também, acreditar... Não, é um cara da nossa cultura que está falando. É isso que estou tentando, nas minhas lives e tudo. Escutem, escutem o que está sendo falado. Enfim, essa é a nossa história. Falou, Marisa. Um abraço. Obrigada, Fernando. Obrigada demais. Nossa, sempre muito interessante ver essa história da formação da aldeia multiétnica, que tem uma grande importância aqui para o encontro de culturas, que incorporou muitos povos indígenas aqui. E a gente pôde conhecer, saber a diversidade que existe entre os povos indígenas. E cada vez, a cada ano, é maior a quantidade de pessoas que tem... que se abre para olhar para esses conhecimentos que eles trazem, para os modos de viver e para... e buscando questionar as próprias... as bases do viver que a gente tem nas cidades. E como a Shirley falou, quem sabe, nos abrindo para a percepção de algum bem viver possível diante de toda essa realidade que a gente tem. então, fico pensando que encontros como esse são importantes para isso, para a gente imaginar futuros possíveis. Assim, junto, se a gente junto com... se não for o processo de aprender, aprender esses modos de viver, ter a educação como foco, a educação de jovens e adultos, a educação das crianças, a possibilidade de criação de outros conceitos, de outras formas de compreender a si mesmo sem essa separação que a gente já se coloca, eu acho que é esse o trabalho do encontro. E é maravilhoso que a gente possa perceber a quantidade de desdobramentos que tem tido e que tem muito mais... tem que ter muito mais ainda. Eu queria saber se alguém quer mais comentários ou perguntas uns para os outros, para a gente a gente já passou da hora e eu estou no finalzinho da minha carga de bateria. Deixa eu ver aqui também. Eita! 14%! Mas posso poder carregar. Eu pedi a palavra rapidamente só para agradecer mais uma vez, fazer uma fala em sintonia com a Lucilene e dizer que eu me senti conectada com todos. Então, eu até coloquei no chat que eu quero contar de todos. Vou pedir para a Nariely, porque eu penso que cada um de nós tem uma sintonia com cada um para algum trabalho. Eu penso que esses encontros têm uma razão de ser e aí as redes vão sendo tecidas, vão sendo rearranjadas. Eu brinco que são várias redes que se entrecruzam. então dizer que eu agradeço bastante o convite e dizer que eu vou entrar em contato com cada um de vocês, que cada um de vocês temos interesse em alguma área dentro dos nossos projetos. Que ótimo! Que ótimo! Nariely vai compartilhar os contatos. desculpem, eu não estava observando as inscrições depois que eu vi que várias pessoas tinham pedido a palavra. Mas acho que ainda tem alguém que quer falar alguma coisa, quer comentar. senão a gente pode fechar e agradecendo a todas e a todas. Muito, muito rico esse encontro mesmo. Muito bom saber de tudo que se passa por aí. É isso. Eu agradeço mesmo e agradeço o nome do Encontro de Culturas e agradeço ao Encontro de Culturas o fato de poder estar aqui junto com todos vocês e conhecendo a experiência de cada um e os modos de ver a vida e de falar sobre ela. Muito legal! Então, vou encerrar aqui. Boa noite! Boa noite, Flávia, Fernando, Solange, Shirley. Boa noite para todo mundo. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tchau! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado.